Eu vou te dar um conselho, não faça mal a ninguém Ajude quem precisar, que Deus te ajuda também Porque Deus tudo percebe, é dando o que se recebe Vai por mim que tu vai bem Vai por mim que tu vai bem, nunca dê um passo errado Faça tudo por amor, que Deus está do teu lado Sempre te abençoando, saiba que é perdoando Que a gente é perdoado Que a gente é perdoado, o perdão a gente tem O caminho é Jesus Cristo que nasceu lá em Belém Rei da paz e do amor, eu sou o seu seguidor Vai por mim que tu vai bem Vai por mim que tu vai bem, seguindo um bom caminho Se a gente tá com Deus, a gente não tá sozinho Em bondade a gente cresce, todo mundo merece ser tratado com carinho Ser tratado com carinho, ajudar só faz o bem Isso agrada muito a Deus e nos leva pro além É melhor ter para dar, do que um dia precisar Vai por mim que tu vai bem Vai por mim que tu vai bem Lembre a cada momento de ouvir a voz de Deus Pela chuva e pelo vento, a todo instante agradeça E tu nunca se esqueça de seguir os mandamentos E seguir os mandamentos que os anjos digam amém Eu vou fazer minha parte, cada um a sua também E vamos nos dar as mãos, nós somos todos irmãos Vai por mim que tu vai bem Vai por mim que tu vai bem A trova chegou ao fim Deus é o pai de todos É do bom e do ruim Finaliza os versos meus E o chamado de Deus Nós temos que dizer sim É do bom e do ruim É do bom e do ruim É do bom e do ruim